Olha o pau quebrado pra essa porra! Se tiver pulando ou coisa assim, você quiser dar um dashzinho pra frente, você fica com o botão direito do mouse. Ou quando você quiser, tipo, dar um pushzinho pra frente pra ir mais rápido em alguma situação, você fica com o botão direito do mouse. Tô assistindo no YouTube, Omnete Twitch, stonks, stonks demais, cara. Ah, eu vou passar por aqui, né? Nossa, ah não, velho, eu vou tomar, eu vou tomar ban. Eu vou tomar esse jogo. Ok, compre esse jogo aqui, velho, na moral. Ó, Dark 2, você tá jogando aqui, cara. Ó, eu tô passando aqui. Será que você vai vir? Pra guardar tempo? Eu acho que não vai, não! Nossa, eu nasci mais na frente do que eu tava. Pulei muito antes, pulei muito antes. Daí que esse é o segundo jogo, cara, o primeiro ou o quê? É o segundo jogo isso aqui, cara. Ah, então foi, então foi também de boa. Pô, mas você não passou da primeira fase da triste. Milton, eu quero ver tu ganhando uma. Então... Semana que vem, pode focar aí, sentada aí. Eu também quero, tá ligado? Eu quero, mas assim... Vamo ver como é que vai ser. Porque eu me tenho... Porque eu me tenho seu ban mesmo, velho. Porque é só ir no portão que... Ah, eu não sabia disso. Aí tem que ir no portão que tá em pé. Que ele vai abaixar. Aí tu vai. Tô vivão, tô vivão. Tá, isso aqui é... Eu achei cirúrgico. Isso tá na minha frente. Ai... Ih, rapaz. Eu mudei sem querer os negócios. Ah, isso aqui é relativamente fácil. Não é fácil não, galera. Olha ali, ó. Não passou. Vai cá, vai cá. Ah, não acredito. Morri. Perdi. Ganhou? Ficou? 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 Isso aqui, cara. Se você ficar pra trás, mano. Você vai realmente ficar pra trás. Porque todo mundo vai atrapalhar. Todo mundo vai atrapalhar. Que que isso aqui faz? É de gangor. Tipo, a gangor fica mexendo. Quanto mais peso tiver de um lado. Agora você imagina um monte de gente. Ou tá, atrás de mim. É... Era só pra... Pra você contar o... Eu não sei cadê eu. Ai, pai. É, mano. Eu já acho que eu... Que eu não... Não vou conseguir nada, não. Não, tá. Que? Vai na... Vai na calma e tranquilidade. Eu vou. Ai, ai, ai. Nossa... Que eu sou muito ruim. Nossa, esse aqui é muito difícil. Eu acho que esse aqui é o mais difícil deles. Ai, cara. Eu sou muito ruim. Ai, cara. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Ó, a... Consegui achar um lugarzinho de sorte. Terminei aqui, velho. Tô te esperando aqui. Demorou, demorou. Tô te esperando aqui. Nossa, o tanto de gente, velho. Ó a galerinha vindo. Dá pra ver de longe. Vamos, gente. Vamos equilibrar isso aqui. Ih, fudeu. Nossa, eu tô online. Tô online. Eu acho. O follow novo, pera aí. Eu não vou deixar. Valeu pelo follow. Cara, eu tô muito focado aqui. Espera um pouquinho. Que eu te dou a devida atenção. Eu vou chorar, mano. Eu vou chorar. Putz, mano. Acho que não vai dar. Vai, mano. Vira essa boca lá. Vai, vai, vai. Vai dar assim, filho. Que não vai dar? Quieta! Que não vai dar, rapaz! Não vai dar essa porra! Calma, vai dar. Que não vai dar? Calminho. Vem tranquilo. Vai pro lado, vai pra esse lado aí. Novos? Acabou. Vai tá on. Vai tá on. Vai tá online. Não, você não me segura. Por que que você... Sai daqui. Pronto. Tô online. E aí, eu não. Eu não vou deixar o tu... Ih, pera aí. Que que é isso aqui? Um sete alguma coisa. Um sete oito. Ai. Cara, eu tô muito triste. Muito triste. Eu achei que ia dar pra eu passar direitinho. Não deu. Novas que o pai tá um. Ah, perdi. Esse mapa aqui não é pra mim. Tô... Tô tentando. Tô tentando. Tô tentando. Ai, credo. Ai. Ai, cara. Eu confio. Ó, usei um artelinho pra... Tem que ver que você morre pra nós começar a nova. Tem que ver que você morre rapidão aí pra nós começar a nova, hein? Não, não, não. Não tem, não. Ai. Quase, quase, quase. Ai. Ó, tranquilidade, tranquilidade. Ah, tomei a... A bica calculada, tá ligado? Uh. Nossa, eu fui o quarto, hein? Mudanças, evoluções. Chama. Quarto de cinco players que chegaram. Essa foi muito difícil, muito difícil. Essa... Essa... Foi a única que deu certo. Os caras ficam de t-bag lá. Tipo assim, passaram sete pessoas. Sim. Véi, nove pessoas. Acho que agora é... Ou é semifinal ou é final direto. Não, acho que é semifinal. Eu acho que é semifinal. Final acho que não vai ser, não. Vai ser de futebol. Amém. Qualquer brincade de futebol. Novos. Novos. Nunca joguei futebol, hein? Quatro, cinco. Tomara que eu esteja no Dourado. Tô sim. Só tenho certeza que eu tô no Dourado, sim. Tá, eu vou... Vou bancar o atacante porque eu sou main Rocket League. E eu tinha que ter ido pra trás. Isso aqui vai entrar já. Ó, vou deixar os caras ali. Ih, gente. Já era isso aqui, ó. O cara do meu time empurrando a bola pro nosso gol. Que triste. Ô, robô. De novo. Você viu aí? Ele fez de novo. Vi. Parece que foi de propósito. Ó, o cara, tipo, criou muito ruim. Nossa, cara. Era pra apertar espaço e não botão direito. Ai, 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 ai. Gente, por favor. Olha, defendeu agora. Ah, mas entrou outro. Ah, vem. Ai. Só. Ih, o cara quitou ali, tá vendo? Vamos, galera. Vamos, time. Mano. Eu tô sozinho aqui. E... Os dois ele tá conversando já. Que foda-se. Os caras tá ali. Ah. Que aí, mano. É, gente. Essa aqui foi derrota. É, gente. Foi triste. Boa... Uh. Uh. Transcrição e Legendas Pedro Negri